Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o último vídeo que eu vou fazer aqui, né, do dia. É, mano, tô mostrando quatro vídeos por dia, tô mostrando todo o trajeto pra vocês. Recém parou de chover, galera. E olha só, que dia lindo, mano. Tem umas nuvens ali, ó, baixinha, vulcão nem dá pra ver. Quando fica assim o tempo, é porque não vai chover mais. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui na obra, né. A gente trouxe bastante taba hoje nas mini-motos, vocês acompanharam aí, né. Próximos vídeos agora, galera, que a gente vai fazer é fazendo uma casinha aqui na frente. Provisória pra gente tá guardando as ferramentas. Se acaso chover, a gente possa ficar ali embaixo, porque ó, tô ensopado, mano. Tô todo cheio de barro e não é legal ficar assim, mano. É complicado. Então, vamo lá ver. Tiago meio que tá trabalhando sozinho, mano. Esses dois aí. Ó, terminaram aqui de passar as tábuas? Não, não preciso xingar vocês, né. Não, já terminei já. O que eu tinha que fazer já fiz? Ultimamente ele tá xingando. Tiago tá fazendo tudo sozinho, na reta escavadeira. Mano, eu já tô trabalhando tudo sozinho, né. É meio sozinho, né, Tiago? Olha a barreira que tá aqui, galera, ó. Tiago tá doente, tá trabalhando aí. Vou ter que fazer o seguinte, Tiago. Pegar o APA e fazer uma entrada aqui já. Pô, mano, botou uma tábua aí, ó. Será? Não, acho que não. Sabe o que eu ia fazer? Fazer um vão. Ah, pode ser. Pra ir até lá na frente. É um buraco no meio ali, tudo bem? É um buraco no meio. Pode ser. Ai, foda, mano. Tem que tá trabalhando... Ó, ó, ó. Ei, onde vocês vai? Onde vocês vai? Na moto aí, mano. Onde você vai, Bob? Ixi, maria. Ô, larga a minha moto aí, cara. Ó, larga a moto, cara. Larga a moto. Larga a moto, cara. Meu Deus do céu. Larga a moto. Larga a moto, cara. Ô, Jack. Meu Deus do céu. Os caras não tão trabalhando, tá dando... Larga a moto, bia. Vai, vai, vai. É, vamos estragar tudo aqui, ó. A frente. Ô, meu! Olha que palhaçada, velho. Olha que palhaçada, velho. Ô, que palhaçada é essa, mano? Caralho! Eu não quero escavar. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, 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 ô. O velho! Bob! Rampa a motão de moto! Ô, Bob! Larga a moto, cara! Larga a moto, Bob! Larga essa moto aí! Ô, meu Deus! A moto, cara! Vacilão! As motos são novas! Não, vai meu capacete, não! Desgraça! Ô, Leo! Neu, levanta essa moto! Levanta, sim, senhor! Ai, meu Deus do céu! Vamos quebrar toda a moto, cara! Engata, animal! Engata! Pode quebrar a motinha novinha, cara! Larga a moto, Leo! Larga a moto, Leo! Vai quebrar toda a motinha, cara! Pô, larga a mão, Jack! Olha aí o que você fez com a moto aqui, animal! Minha flor! Que isso? Minha flor! Que porra é isso? Não se achou isso aqui? Sei lá, tava limando! Caralho, mano! É uma putaria isso aqui, velho! Que tá louco! Vem nós trabalhar! Ô, Thiago! O único que tá trabalhando! Vou lá falar pra ele! Ô, Leo! Olha a merda que vocês fizeram aqui na frente! Tão destruindo as motos, cara! Olha a barreira que tá aqui! Ô, tão destruindo as motos! Ô, Thiago! Que que você tá fazendo? Trabalhando, né? Vai dar uma mijada nesses vagabundos! Não, mano! Eu... Se tiver que dar uma mijada, eu vou... Vou dar um sapado nas costas! Daí eu não... Tô tentando me controlar! Pô, jogaram as duas mini-motos lá pra baixo! Chegou a capaca com as motinhas, mano! Olha ali! Ô, Leo! Já falei, cara! Ô, Leo! Ô, Leo! Não tem chave pra tirar! Ô, Leo! Para! Ô, Leo! Ô! Para, velho! Para, mano! Porra, velho! Tá sacanagem, né? Ô, irmão! Olha lá, filho de uma puta do caralho! Acabou, acabou! Vai tomar nos teus olhos, cara! Acabou com a moto, viado! Ó, eu não vou falar mais nada pra você! Eu tô... Eu te odeio, Leo! Pra você fazer isso aí, cara! É! Ele começou... Tá da puta, cara! Quebrou toda a motinha! Ô, Leo! Larga a moto aí, cara! Larga a moto aí! Ah, depois dessa, cara! Tu avacalhou! Ô, ô, ô! Ô, Bob! Vai lá, velho! Ô, para, mano! Tá sacanagem! Para, velho! Vacilão! Larga a moto! Ô, tira a moto daí! Caramba, velho! Passa daí, ó! Tranqueirinha! Ai, ele deve ter usado alguma coisa! Ai, se foder! Como é que eu vou tirar essas motas aqui? Deve ter quebrado tudo isso aqui, velho! Essa aqui foi! Ô, jogou com toda a motinha aqui pra baixo! Ela apinou! Ah, para, mano! Para, Leo! Para de gravar! Para, Leo! Vou parar, vou parar! Eu vou parar! Para! Eu vou parar, mano! Não, não! Para, para, Leo! Para, eu vou parar! Não me grave! Para, porra! Filho de uma puta! Para! 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 Segura aí, Thiago! Segura aí! Para! Para, Leo! Vai quebrar minha câmera, mano! Filho de uma puta, caramba! Eu quero ver! Ai, meu Deus do céu! Eu quero deg! Se tu vir eu vou te dar uma farra! Eu quero deg! Não vem! Para! Sai fora! Eu só acho que isso aqui é deg! Eu acho que isso aqui é o quê? Eu quero deg! Para, mano! Olha minha câmera, velho! Para, Leo! Vitamina de macaco! Para, mano! Quero vitamina de macaco! Para! Tu não comprou vitamina de macaco! Eu vou quebrar aquele limão! A merda ali! Não vai fazer nada, Thiago? Ah, mano! Você diga uma coisa! Eu vou fazer uma reunião! Fora das câmeras! Para as coisas ali! E o bicho vai pegar, tá? Bom, galera! O Leo, ele tem um distúrbio, tá ligado? Que ele fica agressivo! Agora ele começou a chorar! Ô, Leo! Eu vou vir com a minha cara de macaco, velho! Ô, viado! Levanta daí! Não! Tô puto contigo, viado! Desculpa! Não! Tá tranquilo, Leo! Só me ajuda a tirar as motinhas lá de baixo, velho! Me ajuda, gente! Desculpa! E vamos trabalhar lá, ó! Porque é falta do deck, cara! Ô! Fico nervoso! Thiago falou que quer ter uma reunião com nós agora! Olha aí pra vocês, velho! Se nós se queimar com ele e não poder mais voltar no sítio aqui, ó! Preocupo de vocês! É só decidir, velho! Mano, eu vou fingir que eles são um pedaço de árvore e só vou trabalhar! Se ficar na frente eu faço um pedaço de árvore! Ô, tira a motinha lá de baixo que eu vou esquecer o que você fez agora pra mim! Beleza? Tá! Eu tiro! Tira lá! Vou trabalhar! Que foda, mano! Que o Leo tem um distúrbio! É tipo uma doença, cara! E... Acontece direto neles! Se não der um deg pra ele tomar, ele fica assim agressivo! Choradeira dele! Para, cara! Para, Leo! Porra, cara! Pô, tá jogando barro na câmera! Meu Deus, vou trabalhar! Bom, não tem nem o que mostrar pra vocês, galera! Aqui já tá chato pra caralho aqui dentro, velho! A gente tá no segundo carro, ó! Conceiro já! Não! Tem mais um pra colocar aí! Vou ajudar o Thiago aqui, coitado dele! Meu Deus! Foda, hein, galera, ó! Tão saindo da voltinha! Ah, é! Olha, eu tô... Tô triste, mano! Tem uns caras assim que não querem dar valor ao que a gente tá construindo, ó! Tão indo se divertir! A noite caiu! Olha só! Tempestade aí, filho! Azulzão o céu, ó! Olha que lindo, mano! Finalzinho de tarde abençoado aí! As novinha baixou, filho! Ó! Que loucura! Ô, Thiago! Já deu uma olhada aqui como é que tá? Ah! Tristeza, né, mano? Os caras não dá valor a nada, né, cara? Ah, mano! Já falei o que vamos fazer hoje! Ah! Foda! Tem uma conversa séria com eles lá embaixo e não vai ter outra chance! É! Foda, né, Thiago! Só nós dar valor a obra, né? Não, mano! Isso aqui, ó! A gente traz as pessoas pra pegar todo mundo junto! Pode dar, gente! Não traz aqui pra ficar fazendo grafinha! Que é um trabalho sério, de verdade! Ah! Mina, né, mano? Foda, cara! Tô triste! Thiago tá na reta escavadeira, tô no caminhão e a gente tá aparelhando aquele canto lá, ó! Tá tudo certinho já! Só colocar mais uma estaca lá e colocar seis tábuas e fechou nosso trabalho por hoje, família! Tá complicado pra trabalhar aqui, mano! A gente tá patinando aqui no 4x2 aqui! Os moleque vazaram, mano! Enquanto a gente não finalizar aquele... aquele pedaço ali da calibração, eu não posso abandonar eu e o Thiago, na verdade! Ó o barulho das motinhas! Nossa! Cês tão lá embaixo, mano! Olha lá! Meu carai! Dá pra enxergar mais nada, família! Essa câmera aqui, ó! Porque ela é zica, tá? Essa aqui é bem melhor do que o meu olho! Por isso que cês tão conseguindo enxergar essa visão linda aqui! Nossa! Que top, mano, essa noite! Hoje era um dia pra gente acampar aqui, mas... Trabalhar! Thiago já encheu o caminhão lá! Vamos correr, mano! Tá um barrão aqui que tá louco! Meu Deus, Thiago! 4x2 patinando aqui! Trabalhar! Bom, por hoje chega, galera! Não conseguimos finalizar, porque... Estamos trabalhando só eu e o Thiago aí! A gente ia troçar as tábuas, mas a gente, pô, foi ver aqui, ó! Oito e meia da noite já! E a gente começou a escutar uns estralos aqui pra cima, cara! Que danse... A noite, cara! É muito perigoso a gente tá aqui! Porque tem onça, né, Thiago, nesse terreno aqui! Acho que tem, mano! Então vamos enxergar! Eu já te mostrei o vídeo daquela que a gente capturou e soltou no rosto! É, inclusive tem uma armadilha, né, Thiago? Tem! A gente já pegou duas aí, galera! É! Elas comem os animais, né, Thiago? Uma matou nove galinhas e a outra matou uns sete! É perigoso ficar aqui! Ó, o Thiago tá amarrando a motosserra, vamos levar! Acho que o caminhão vai ficar, né, Thiago? Também vai ficar! Até porque não tem como levar, né? E os vagabundo me deixaram a pé! Nossa, que raiva que me deu! Tem uns guarda-chuva pra gente levar aí, juntar as tralhadas aqui, vamos pra casa, né? Desligar a luz também, né, Thiago? Não dá pra esquecer ligado, senão ela vai chegar aqui e não vai ter luz! Mas, ó, o avanço que a gente fez aqui, família! Conseguimos colocar todas as estacas, né? Uma, duas, três! Três estacas a gente precisa! Agora é só atravessar as tábuas, mas vamos deixar pra amanhã e a gente voltar aí e finalizar! Trabalho, filho, meu! Estamos desde meio-dia sem parar! Não tem nem churrasquinho, não teve café, não teve nada! Só trabalho, filho! Puxado, família! Mas é isso! Vocês vão acompanhar os vídeos aí e a gente vai mostrar passo a passo de tudo que a gente tá fazendo aqui, fechou? Não esquece de se inscrever aqui no canal e seguir lá no Instagram que a gente tá atualizando de tudo! E tá postando vários stories! Bora, Thiago! Vambora, mano! Eu não consigo nem falar mais! Então, é nóis, valeu! Tchau! Tchau! Valeu, galera! Tô no escuro já! É nóis, valeu! Tchau! Música Música Música